Numa feira náutica tem muita novidade em eletrônicos, mas se você não conseguiu vir, não tem problema. Passa na Via Import TJ, que o Edinho e o Rodrigo vão lhe atender super bem. E eles têm todas as novidades para sua embarcação, equipamentos fotográficos e também para o seu carro. Via Import TJ é um grande parceiro do mundo do mundo.